Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do Cubot X20 Pro, então bora para o vídeo. O X20 Pro é fabricado pela Cubot, roda o Android 9.0 e vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção não especificada, PPI 409. Seu processador já é o conhecido LG P60, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 núcleos de alto desempenho e 4 núcleos de baixo desempenho ou economia de bateria, ambos de 2.0 GHz. A GPU é a Mali G72 MP3. Na parte de câmeras, a gente tem como traseira uma Sony IMX 486 e como frontal uma Sony IMX 214. Traseira possui 12 megapixels, uma auxiliar de 20 e outra auxiliar de 8, enquanto a frontal fica apenas com 13 megapixels. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grava em 1080p a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, a gente tem 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X, uma frequência de 1833 MHz. Memória interna 128 GB, expansível até mais 128 GB. Na parte de conectividade, a gente tem dual chip ou um chip e um cartão SD, ou seja, baia híbrida, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e A-GPS, 4G para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, a gente tem em proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o sensor biométrico. Sua bateria possui 4.000 mAh, fabricada pela Cubot. Entre a energia de 5V 2A, possui o charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e rosé e um peso de 200 gramas. E finalmente, falando da questão do valor dele, prós e contras, ele está saindo aí por R$ 800, mais ou menos, nos links da descrição e do primeiro comentário. E seus prós ficam primeiro no seu processador, o Helio P60 é muito competente, já apareceu em testes aqui no canal. É um processador que não te deixa na mão, tanto em tarefas do dia a dia, quanto em economia de bateria e jogos. Muito confiável e também muito responsivo, o processador responde bem conforme você usa o celular. Memória RAM, que a gente tem 6GB, que pra mim é o melhor com o Helio P60, 6GB, o Helio P60 fica muito bom. Tela, a gente está falando de uma tela Full HD, infelizmente é IPS apenas, não tem tecnologia AMOLED, mas é uma tela bem bonita, com cores bem vivas. O armazenamento, que a gente está falando de 128GB, então é muito espaço para você colocar seus jogos, músicas, enfim. Não vejo necessidade de ter um cartão de memória nesse caso, então se você é daquelas pessoas que tem dois chips, pode ficar tranquilo que tem memória o suficiente pra você não ter que abrir mão de um chip de operadora pra colocar um cartão microSD. Na questão de câmeras, bem, a gente está falando de um conjunto da Sony bem competente, tanto o IMX486 quanto o IMX214. Pra você ter uma ideia do que a gente está falando. A mesma câmera traseira desse celular, a IMX486, é usada por exemplo no Xiaomi Mi A2, também é usada naquele Asus Zenfone Max Shot, que é de foto. Então assim, é uma câmera que é muito boa, ela tira fotos muito bem, grava muito bem, e tem uma boa qualidade, digamos assim, de entrega final. Porque ela tem uma resolução baixa, se você for ver, apenas 12 megapixels, mas ela entrega muito bem tudo que ela capta. Sua bateria, que a gente está falando de 4000 mAh, um celular bem fino e leve, o que é muito bom. E por fim, ele tem o reconhecimento facial, o único contra dele, eu coloquei um aqui, mas se você for um pouco ainda, dá pra colocar até dois. Que é a questão dele não ter proteção na tela, que é aquele tratamento que eles fazem no vidro e pra ele ser um pouco mais resistente. Que comumente a gente chama de Gorilla Glass, porque é uma das mais famosas. E também a questão de conectividade, o fato dele ter só GPS a GPS, o fato do Bluetooth ser 4.2 apenas, mas enfim, isso aí é mais pra quem vai usar mais intensamente essa parte de conexões. Mas no final você sabe, quem decide é você. Você compraria o Cubot X20 Pro? Deixa aí no card, nos comentários e vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, espero que você tenha gostado do preview do Cubot X20 Pro. Se você curtiu, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve no canal. Vai lembrar que a gente tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons de desconto e cheio dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.